Salve, salve família TL, sejam todos muito bem-vindos. Galera, vamos para a nossa parte 13. Essa pergunta que eu vou fazer não é para você novo que caiu aqui de paraquedas, não. Essa pergunta é para você que já está vendo desde o episódio do 1 até o 12, tá? Vocês estão realmente gostando dessa série aqui de 10 vídeos mais assustadores do TikTok? Se vocês estiverem gostando, deixem aí nos comentários, tá bom? Se a gente deve continuar ou não, tá bom? Vou gravar até a parte 14 e se vocês quiserem mais, aí vocês comentem bastante aí, tá bom? Como vocês já sabem, pessoal, qualquer um tupidão para pedir as coisas para vocês assistirem esse vídeo até o final, tá bom, pessoal? E depois o momento que vocês acharam, certo? Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo porque estamos na parte 13 dos vídeos mais assustadores do TikTok. O cara foi no meio da mata tentar filmar um fantasma e acabou filmando. Terno no lugar disso, mas mais para mostrar para eles que não arrega, não. Ah, meu Deus, filho! Você é louco, rapaz! Vai, desacredita! Desacredita, meu filho! Desacredita! Onde que eu estou? Isso aí era o fantasma de novo! Mano, é impossível, velho! Ficou desorientado, galera! É impossível o negócio! Ficou desorientado! Mano, olha lá, pessoal! Essa foi boa, mano! Mano, é impossível, velho! É louco, meu! Foi boa demais, galera! Eu estou perdido aqui, pessoal! Eu não sei se eu me assusto! Eu não sei, galera! Parecia um espantalhão brancão, pessoal! Onde que eu estou? Onde que é a saída desse lugar aqui, velho? Mano, eu tenho que voltar por ali, pessoal! Não tem outro lugar para sair aqui! Eu estou ficando preocupado! Realmente, eu estou achando que ele se perdeu, galera! Fantasma das gêmeas que foram afogadas embaixo da ponte ou simplesmente o fantasma do peixe boi? Confere! Minha nossa, Jesus! Rapaz, é crocodilo, é jacaré! É o que isso, gente? Meu Jesus, o que é isso, galera? Ó! Acabei de ver ali! Tem outra! Tem outra bichônica ali, galera! Meu Jesus, galera! Faz a cruzinha! Fantasma do peixe! Fantasma do tubarão! Sei lá, galera! Fantasma que nadava! Não sei, gente! Está ali, ó! É uma coisa com a cara toda branca! Sendo que tem outra ali em cima também, ó! Uma mulher deitada ali, gente! Ah, meu irmão! Sei lá! Agora, por que que estão filmando, né? Por que que botaram a... Meu Deus, era vivo? Pensei que era uma boneca, pessoal! Que seria essa criatura? Quem seria essa criatura? Vai lá saber! É o fantasma do peixe boi, galera! Gente, vocês vão ver agora o investigador diferente! Sabe aqueles investigadores que vão atrás de conversar com o espírito? Esse é diferente! E se quando ele consegue conversar com o espírito, ele vai-se embora! Confere! Eita, meu irmão, ó! Lá, irmão! A imagem já não está legal! Não gosto! Tem uma pessoa... Lázaro? Rapaz, adiante! Eu vou embora! Será que é o Lázaro? Mais uma comunicação! Eu vou embora! E foi-se embora! Esse investigador é bom, viu, galera! Esse investigador eu gostei dele, porque ele é obediente, galera! Ele vai atrás de comunicação, mas se ele tiver comunicação mais uma... Ele vai-se embora! Aí... Bora lá, pessoal! Câmera de segurança captou momentos assim, galera, ó! Extraordinários! Fantasmagoricamente bacanas! Bora ver! Minha nossa! Câmera de segurança, pessoal! Ó! Aquele negocinho que está piscando é detectando presença, galera, ó! E o bicho já se mexeu, né? Já se moveu! Ó! Olha para a setinha! Minha nossa! Jesus Cristo amado, pessoal! Ó! Meu Deus! A boneca se levantou! A boneca do Chunk aí, pessoal! Uma bola! Meu irmão, se não for... Acho que não é vento, não, galera! Não tem como ser vento, não, gente! É pé bichônico, galera! Ai, meu Deus! É uma pessoa agora! Carrinho se mexeu! Se mexeu de novo! É, galera, assim, tudo se mexeu em direção à janela ali, né? Foi meio estranho! Foi só para a janela! Mas que foi de arrepiar, né? A gente não pode... Não pode negar! Galera, tá virando até moda! Eu mostrar aqui para vocês no top 10 rituais, galera, certo? Ritual na mata, ritual na mata e ritual em lugar sem ninguém. Esse daqui tinha muita gente morta. Só que era um cemitério, né, galera? Não tinha um tempo, né? Onde tem gente morta? Muita gente morta, mas também muita gente viva. Sei lá, fazendo o quê, galera? Gente de vermelho, gente de preto. Aparecem coisas bizarras. Gente, só vendo esse vídeo vai ser de tirar o fôlego, hein? Meu irmão, galera! Meu Jesus, galera! Tudo arrepiado, meu Deus! Tudo arrepiado, gente! Saravá, meu pai do céu! Meu irmão, tudo arrepiado, galera! Opa, corre, corre! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Gente, gente! Ah, galera! É uns bagulho de branco, ó! Ô, uns bagulho de vermelho, né, ó! Ó! Uns caba de vermelho, certo? Uma cor do capeta, hein? Ternado mesmo! Dentro de um cemitério! Ah, mano! Uns cara de preto com a cara branca, gente! Meu Deus, gente! Ai, meu Deus! Ainda bem que não é no Brasil! Ai, meu Deus, galera! Olha aquilo! Caraca! Um manto preto em cima de uma árvore! Meu Jesus, galera! Que coisa tensa! Meu Jesus! Graças a Deus! Vídeo de tirar o fôlego, galera! Graças a Deus que acabou, galera! Ai, Jesus! Eita, meu irmão! Aí, esse eu acreditei, galera! Aí, foi ritual bizarro, galera! Foi ritual! Vou mostrar pra vocês cinco imagens assustadoras! Pra quem assiste aí, pai, neném e o time! Fleiras! Cinco fleiras, galera! Me diz qual é a freira que mais te assusta! Beleza! Assustadora! Macabra! Mago! Meu Jesus! Jesus amado! O três! O quatro também tá maligno! Meu Deus, mano! É, galera! Acho que o três e o quatro até agora... Três e o quatro, com certeza! Próximo vídeo, dizem que é de câmera, uma câmera de segurança, pessoal! Uma casa que todo mundo sabe que é assombrada, mas mesmo assim, não sei porquê, problema de cabeça, que a galera continua morando lá, não sei, mas procurei na internet pra ver se é vídeo, uma pegadinha, um filme, mas não deu pra mim achar. E nos comentários também, estavam a grande maioria acreditando que as imagens que eu vou mostrar agora é realmente de câmera de segurança. Bora lá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Galera! Ai, do que será isso, gente? Será a imagem de um filme de uma pegadinha do Silvio Santos? Comenta aí se você souber! Quer ganhar a canequinha dele, galera? Ó, um cangaceirinho ali, ó! Quem quiser ganhar essa caneca bem simples, galera, vira membro lítico, que você vai ganhar a sua, tá? Agora, bora voltar pro vídeo! O vídeo que eu vou te mostrar é bem surreal, bem assustador, galera, mas você tem que estar muito ligado, então observa com muita atenção! Ó, olha ali, pessoal! Olha pra ali! Olha só pra ali, galera! Não preciso olhar pra nenhum outro lugar, prometo! Ô, meu irmão! Galera, agora em câmera lenta, ó! Ó, ó, olha, olha isso, galera, ó! Olha isso! Mano, é um bichônico, galera, aqui, ó! Não é não? Alguma coisa muito assustadora, observando ali pra dentro do carro, e na hora que viu a câmera, ficou tímido, galera! É um bichônico tímido! Fugiu! Na sua casa tem um sótão, aquela parte de cima da casa, que você tem que pegar uma escadinha pra subir, pra, geralmente, o pessoal guarda todo o ponto que é tipo de cacareco lá, principalmente bichos, fantasmas, bichônicos, já viram isso aí, pessoal? Tem na sua casa? Se você tem sótão aí na sua casa, se comenta, tá? Pessoal, comenta aí se você também não tiver, e graças a Deus aqui no caso não tem, amém! Porque se tivesse, não dava pra mim, galera, nem um porão. Ai, meu Deus do céu, é sótão que eu tô mostrando! Ô, família, família, é sério, galera, é sério, gente, se me deram uma casa assim, um porão, porão, sótão, né, sótão, se me deram uma casa com sótão, meu irmão, mando bloquear logo na hora, galera, mando logo bloquear com concreto, pessoal, olha a bizarrice, gente, olha essa filmagem, a filmagem também já é muito bizarra, né, galera? Ó o oi dele, ó o oi dele, o próprio oi do cara, mano, que tá, que tá, opa, eu vi, meu Deus, eu vi, galera, vixe, Maria, era tipo, será que é o véi do saco, galera? O bicho todo, todo enrugadão, bora ver, replay, replay aí, olha isso, enrugadão, véi, ó, um véão, não sei, parece uma criança, um velho, sei lá, galera, muito bizarro, muito sinistro. Grupo de investigadores lá da Tailândia se reuniram pra caçar uma lenda, pessoal, um monstro, muito famoso essa lenda por lá, e levaram câmeras, pra caso, né, vai que apareça alguma coisa, e não é que apareceu, gente, e pior, foram atacados, né, pessoal, porque pediram pra ser atacados, confere. Eita, meu irmão, meio da floresta, mata tudo. Ai, meu Deus, Jesus, amado, meu Jesus, amado, meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, o que foi aquilo, Jesus, a câmera pifou, travou, foi tudo na câmera, pessoal. Meu Jesus, me arrepiei muito, galera. Nossa, meu irmão, eu sou um cabra de ter medo, mas agora aqui, ó, tranquei, não passou nenhum wi-fi, gente. Bora pro replay nisso, bora pro replay disso aqui, gente. Coisa assustadora, gente, parece um lobisomem, sei lá. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, eu estou bem tranquilo, né, também. Tá lá, não, golou. O golou, golou? E o diabéu, o golou, golou? Tá lá? Tá lá ainda? Aí, galera, olha no replay, gente. Meu Senhor, Jesus Cristo, me atacou uma pessoa, gente. Não, não, família, isso aqui não sei não, hein. Meu Deus, gente Parece o seu madruga da Deep Web, galera Olha isso Meu Jesus amado, gente Eu torço pra que Seja apenas uma máscara, pessoal Ainda bem que você é lá pra Tailândia, né, galera Ainda bem, porque olha o tamanho Desse bichônico, aqui merece Selo de bichônico na tela, galera Fabílio TL Vocês estão vivindo a Silva Sauro, galera Eu consegui sobreviver E vamos pra parte 14, tá, galera E se você gostar, comenta Bastante aí, tá, comenta Muito se você gostou Porque eu preciso saber se a gente deve continuar Lá no 14, no 15 E por aí, tá bom, era só isso Quero agradecer demais aos novos Inscritos, muito obrigado, tá chegando gente Todo dia, e é isso, né, agradecer De coração, muito obrigado A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser Falou e fui